Salava os caboclos Ok, caboclo A mata tava fechada, Oxalá mandou abrir Quem tem sangue de caboclo, quero ver pisar aqui A mata tava fechada, Oxalá mandou abrir Quem tem sangue de caboclo, quero ver pisar aqui Caboclo é, caboclo é Caboclo é, caboclo é Caboclo é, a luz da mata é Caboclo é, a luz da mata é A mata tava fechada, Oxalá mandou abrir Quem tem sangue de caboclo, quero ver pisar aqui A mata tava fechada, Oxalá mandou abrir Quem tem sangue de caboclo, quero ver pisar aqui Caboclo é, caboclo é Caboclo é, caboclo é Caboclo é, a luz da mata é Caboclo é, a luz da mata é Eu ando, eu ando Por cima de alta serra Graças a Deus cheguei na minha aldeia Graças a Deus cheguei na minha aldeia Eu ando, eu ando Por cima de alta serra Pisando em tanta areia Graças a Deus cheguei na minha aldeia Graças a Deus cheguei na minha aldeia Pisa na trilha Vem ver E vem a ver Caboclo Vem a ver Pisa na trilha Vem rei E vem a ver Caboclo E vem a ver Pisa na trilha Vem ver Pisa na trilha, vem ver E venha ver, caboclo, venha ver E venha ver, caboclo, venha ver E venha ver, caboclo, venha ver Só, só, eu não venho sol Só, só, eu não venho sol Cheguei na minha aldeia, eu não venho sol Só, só, eu não venho sol Só, só, eu não venho sol Cheguei na minha aldeia, 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 eu não venho só Só lá vão os caboclos Ok, caboclos